Música 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 Ei colega 1 já é o bastante Música Música Isso tudo faz parte do plano Música 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 E aí 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 O que é isso? Vou mandar porra nenhuma não! Acho que as coisas é assim... Manda! 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 Manda porra nenhuma não! Manda pra mim! Manda pra mim! Manda pra mim! Não sai pedir favor de se fuder! Recarregando... Faz sim, bebê! Atire neles! Gostou das minhas balas? Essa batida tava bem no ritmo! De novo! Hora de não carregar! Já volto pro espetácio! O inimigo morreu! Recarregando... Espera! Posso as minhas balas? Ceis... Vejão! Recarregando! Éứ! Ncheio... Ah, calma aí! Eu preciso recarregar! Recarregando. Passinho, bebê. Recarregando. Rebarregando. A taxa fica pegando. Mas não sinta muita saudade. E o jogo começa novamente. Gostou das minhas balas? Ah, não tem problema aqui. E aí, chamando o reforço! Atire neles! Fica arregando... Passinho! Gostou das minhas balas? Hum, já? Fica arregando! Por que a pressa, meu bem? Orientação fisiônica! Encheio! Ataque em mim! Encheio! 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 Co seco! Encheio! Tchau.